Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Copa do Nordeste, destacando o fiasco do Bahia frente ao esporte por 6x0 na Ilha do Retiro e a vitória do Ceará frente ao Fluminense do Piauí em Teresina pelo placar de 5x2. Olha o que fala Paulinho Pires. Alô galera, aquele abraço, o papo agora é Copa do Nordeste. Alô Bahia, o que aconteceu com o Bahia? Eu sei que o Rian foi expulso a 14 do primeiro tempo, mas mesmo assim, mesmo jogando fora de casa, o Bahia tomou 6. 6 do esporte Recife, esporte meia dúzia Bahia 0. Golada histórica a favor do esporte e contra o Bahia. Uma das derrotas, com certeza, mais vejatórias da história do grande, do gigante Bahia. Fortaleza e Ceará lideram, cada um no seu grupo, a Copa do Nordeste. Os cearenses estão na liderança da Copa do Nordeste. O Ceará que venceu, cadê o Ceará aqui? Fora de casa, no Piauí, o Fluminense por 5x2, goleado do Ceará. Então as duas grandes goleadas da rodada aí. Esporte meia dúzia Bahia 0. Ceará 5, Fluminense do Piauí 2. Fala sobre a Copa do Nordeste a partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. E a liderança, claro, dos cearenses. O Fortaleza jogou lá em janeiro. Jogo antecipado, 26 de janeiro. Derrotou em casa o Sergipe por 1x0. Por isso que o Fortaleza não entrou em campo nesta rodada. E o Bahia de novo, daqui a pouco vou ampliar a questão do Bahia. O Bahia já havia tomado 3 em casa do Fortaleza. Perdeu para o Fortaleza por 3x0. Aí jogou o duelo caseiro contra o Atlético de Alagoinhas. Venceu, deu uma respirada na Copa do Nordeste. Tomou meia dúzia, 6 nesta quarta-feira. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Vou mostrar daqui a pouco os resultados de novo aqui. Deixa eu passar para a tabela, para a gente dar uma analisada aqui como está a classificação. Deixa eu começar com o Bahia, né, pessoal? Aqui ó, Bahia é lanterna do Grupo B, em 5 rodadas. Somou 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas da equipe do Bahia. Saldo negativo, 9. Apenas 26% de aproveitamento tem o Bahia, um dos grandes do futebol do Brasil. E que está em baixa na Copa do Nordeste. Nada explica tomar 6. Não pode tomar 6, certo? De novo, Rian foi expulso muito cedo. O lateral Rian foi expulso aos 14 no primeiro tempo, mas isso não justifica a goleada. Foi 6 a 0 e o Sport teve ainda um gol anulado. O Sport é vice-líder do Grupo A, com 9 pontos. Bahia é lanterna do Grupo B, com 4. A classificação da Copa do Nordeste é assim, pessoal. É uma chave, essa fase classificatória, uma chave contra a outra. Então são 8 rodadas. Ao final das 8 rodadas, os 4 primeiros de cada chave avançam para a fase de quartas de final. Estamos na quinta rodada agora. Nesse grupo A aqui, o Fortaleza é o líder com 12, o Sport ocupa a segunda posição com 9, o CRB é o terceiro também com 9, o Sampaio Correia fecha a zona de classificação na quarta colocação com 7 pontos. Mesma pontuação do Ferroviário do Ceará, mas o Sampaio está na frente por ter duas vitórias contra uma vitória do Ferroviário. Quando terminar a fase classificatória, os 4 primeiros, repito, passam para as quartas de final. Aí os duelos são dentro das chaves. Hoje teríamos, por exemplo, dois duelos de quartas de final. O Fortaleza contra o Sampaio Correia, jogo único em Fortaleza. O Sport contra o CRB, jogo único no Recife. Ok? Vou passar para outra chave aqui. Que tem o Ceará como líder com 10, o ABC de Natal na segunda posição com 8, O Sergipe em terceiro com 7, o Náutico na quarta posição também com 7. O Náutico joga nessa quinta-feira na rodada. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Náutico ultrapassa aqui Sergipe, ABC e Ceará e vai dormir na quinta-feira na primeira posição. De qualquer forma, o Náutico na rodada não sai do G4. Teríamos ao final, se tivesse terminado agora a fase classificatória, nas quartas de final, o Ceará contra o Náutico, jogo único em Fortaleza. O ABC contra o Sergipe, jogo único lá em Natal. Deixa eu voltar para a Bahia e Esporte Recife aqui. O Wagner Love fez dois dos seis gols aí da equipe do Esporte. Parabéns ao Esporte. E o Bahia tem que realmente colocar a cabeça no travesseiro nesta quarta-feira à noite, quarta-madrugada, de quarta para quinta aí, para realmente rever algumas questões que estão erradas. Porque já havia tomado três do Fortaleza. Agora tomou seis do Esporte Recife. E aí, lanterna, um gigante como é o Bahia, lanterna do seu grupo com apenas quatro pontos na tabela. Uma derrota vexatória do Bahia, que certamente deve se recuperar aí nas próximas rodadas, mas realmente ficou feio para o Bahia na rodada. A rodada que teve, confirmando, além de Esporte 6, Bahia 0 e Fluminense do Piauí 2, Ceará 5, o CRB em casa, em Maceió, abatendo o Santa Cruz do Recife por 2x1. Em São Luís do Maranhão, São Paulo Corrêa empatando em 1x1 com o CSA. O Ferroviário jogando em casa, lá em Fortaleza, empatando em 2x2 com o ABC de Natal. Nesta quinta-feira, acontece o encerramento da rodada, com 7 da noite em Salvador, Vitória e Náutico. Repito, se o Náutico vencer o Vitória fora de casa por dois ou mais gols de diferença, fecha a rodada como líder do seu grupo. 9 e meia da noite, também na quinta-feira, na Bahia, o Atlético de Alagoinhas joga em casa contra o Campinense da Paraíba. São os jogos que fecham esses dois aqui, esta rodada da Copa do Nordeste. O Atlético de Alagoinhas tem 0, se vencer vai a 3, não entra no G4. O Vitória tem 2, se vencer vai a 5, não entra no G4. Quem mais aqui? O Campinense tem 4 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha com o Campinense aqui. O Campinense tem que vencer de goleada. Tem que vencer para um. 6 a 0 para tentar entrar aqui na zona de classificação, certo? A tendência é que não aconteça. O que pode mudar com os dois jogos da quinta-feira, o final da rodada, é o Náutico aqui ultrapassar o Sergipe, ultrapassar o ABC e talvez até ultrapassar o Ceará e se tornar líder do Grupo B da Copa do Nordeste. Vamos embora? Vamos fechar a conta por enquanto? E o Bahia, hein? Alô, Bahia! Meu grande amigo aí, o RK Bahia, deve estar com a cabeça inchada nessa quarta-feira, madrugada de quinta-feira, Jair, porque foi uma lambada. Olha, perder de 6 é terrível. Abraço, tchau. Fui.